Olha esse pixel Igor Manda aí, manda aí Calma aí que eu vou Vou castelizar aqui Ali ó Caramba, cheio dos buracos escondidos aí Tá vindo o carrinho do capeta aí Tá vindo? Eu vou destruir Ah, tem multi, ele não passa por aqui Tem que fechar isso aqui O webcam tá dando as travadas Tomara que não esteja travando na hora da Eu vou ouvir Não, eu vou derramar o webcam Tá dando as travadas aqui Fica quietinho nesse campo aqui, show Vou ficar naquele Onde eu falei? Eu acho que nem de campo eu Eu sou bom Ah, eu acho que não chega o 12 Será que chega? Eita Vai tomar no cu Tem que ficar em cima Por que que você não falou desse buraco aí, velho? Eu nem sabia que tinha buraco Porra, dois ali, o cara malou, maluco Quase que ele mata nós dois Eu saí correndo Eu saí correndo, tô com 34 Já me colocou na armadilha aqui, filha da puta Olha aqui Olha aqui o cara Olha aqui o cara Mano, eu dei quando esse webcam entrava, velho Mas eu preciso colocar Com... Ah, é verdade Eu tava com pouca vida Os inimigos estão fechando Vão, só arma da frost Ai Vai cocerar na bunda Ai Não tô nem vendo a jogada... Mata, 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 mata Nossa senhora Nossa, o cara matou 3 já Que metranca é essa, maluco? Eu quero ela É do frost Da frost Eu tenho ela Porra Só que a dele tá sem mira aí Parece que é muito boa Sabe aqui Aqui, aqui, mano Aqui, mano Aqui na esquerda aí Isso, garoto Esperta aí Evidente O cara vai lançar um carrinho atrás dele aí, ó Bom, ele vai dar a volta Onde que ele foi? Pô, fez tudo isso pra voltar aí Burrão Vai dar a volta também Eu espero de verdade Que depois que eu terminei essa gravação Aí o webcam a gente deixa gravando normal Que eu tô vendo uns delay feio aqui Ai Nossa, boa Isso, garoto Ele pegou ele pelas costas, mano Nossa, ele fez... Ace Um voltão, mano Nossa, ele fez Ace Ace não, ele fez... Clutch Matou todo mundo do time Ele é o bichão doido Ele é o bichão doido Ele é o bichão mesmo, hein, doido É, é o bichão Termaito Vamos ganhar ainda Vamos ganhar Uhum Vamos ganhar Mostra o zero O zero barra um Achei Não Estão lá em cima Ah, ele pegou um carrinho Achei Boa Ah, quebrou um carrinho Que bosta Vá até o local do container biológico Fazer um rapé invertido agora Rapé invertido, show Nossa, ele tem um carrinho aqui ainda Um, dois, três, já Pô, o cara matou ele Pô, matou na... Eu não consigo pular, que bosta Ah, tá O cara entrou na minha mira Tinha enganchado essa porra do lado aqui Drona todos à porta Ah, frouxa Cara, eu sou muito burro, velho, na moral Matei, o cara de costas pra mim eu não matei, opa A Frost tá aqui, ó Otária, babaca Onde? Ah, eu ia matar esse cara aqui Tava só esperando o cara vir, velho Ó, fica dentro do contêiner, que chocou, moleque Segura, amigo Isso é o Igor BMX jogando a sério, meu Já perdeu duas A gente ganhou duas ou perdemos? Ganhamos duas Ah, tá Tem pra vocês não, filhotes Tomara que eu não perca essa gravação Carra da facecam Primeiro lugar Reforçando tudo Reforçando as paredes Estamos reforçando as paredes Reforçando as paredes As paredes estão sendo reforçadas Opa, carrinho do capeta, carrinho do capeta, carrinho do capeta Eita, foi quase uma Foi mal Mas eu, eu dei o carrinho do capeta Pega o drone Pega o colete Ih, já, já saí daí Olha, outro pixel aqui, ó Ah, já reforçaram Eu acertei essa porra E essa porra não quebrou Ah, o cara vai me brindar aqui, sério? Boa Mano, acho que os caras vão entrar por aqui, hein Vou ficar nesse banheiro em show aqui, só esperando Acho que eles vão entrar pela escada aqui, ó Não sei, mano Vou ficar nessa janelinha aqui, só esperando pra ver Vou ver a câmera aqui Ainda vai pegar os caras de costas do meu rapel Vai tomar tiro aí, mano Ah, já vem aqui não, mano Vou meter o pé Vou tentar pegar os caras no rapel de costas É por munição Proteja o container biológico Ó, já tem cara aqui, ó, Igor Ah, vou dar uma volta aqui Tô com medo Nossa, Léo Eu meti tiro em tu, cara Eu vou tentar pegar ele de baixo Tô ouvindo muito passo Eu tô com medo Eu também Mas os fáceis que eu tô vendo Eu quero mirar Medruso Caralho, você encontra tudo com o teu lado que eu vou agora? Tá o carrinho aqui, cuidado Aqui ele jogou o carrinho Mano, tem quantos caras vivem no time? Os caras estão tudo lá de fora Só tem você, Igor Eu vou por aqui Ah, não tinha como não O cara do lado Não tinha como Não tinha como não Impossível O cara já tava mirado em mim Ali, só Só que eu mei, só Tá dois a um Vamos no time Ah, pegaram a porra da Ashe Quer que eu vou de Termite Você vai de Sled? Não, não, não Deixa eu ir de Termite Ah, não Deixa eu pegar Sled Vai rápido Ah, já era Ih, não deu Vai próximo, você pega Ah, de boa Se tiver próxima, se a gente ganhar, né? Porque nós é mó Vou fazer esse agora E os caras já tá aqui embaixo É aqui embaixo Nossa, aqui é muito ruim pra ir atender Ele tá escondendo o carrinho bem bonito Os caras estão fodidos, mano Ah, filho da puta Meu carrinho vai ficar show hoje Caiu Ih, vai perder o carrinho Deixa eu ver Perdi já Ó, tem o carrinho do carrinho que tá cheio Nossa, cheio de C4 ali no negócio Calma aí, rapidão Dá pra pôr esse aqui, deixa eu ver Dá não Ah, bosta Errei Ainda tomei dano de mim mesmo Tentar pegar um rapé invertido aqui, ó Ah, não tem como Nossa, o cara me deixou com dois de vida, mano Tem cara aí? Tem Qual que é? Não sei quem é não, mas eu sei que eu deixei na merda Volte a proteger o container, pare de proteger o container Matei Arma, calma aí, calma aí Igor, tem câmera ali Tem mais um lá, tem mais um lá Aonde? Deixa que eu vou que eu tô com mais vida Volte a proteger o container assim que a ameaça for Bora, bora, bora na manhã Eu vou pelo outro lado, Igor Ele tá aqui, ó É ele? Não sei se é ele não, mas ele tá aqui dentro Aqui Pronto Eu ia pegar ele na faquinha Eu queria pegar ele na faquinha, ó Mas foda-se Nossa, se você pegasse a nua Não, eu achei que ele ia virar por isso Ele ia virar, ele ia virar Eu tô com dois de vida, meu irmão Ganhamos Ia foder com nós Ganhamos, show Vitória Tá show